Olá, eu sou Joelma do canal Dani Fofurinhas Pintura em Tecido e hoje eu vou trazer para vocês uma coisa que vocês vão gostar e muito. É como se fosse, é uma rede social, como se fosse o Facebook, só que essa rede social paga, tá gente? Vocês recebem dinheiro nela e eu vou mostrar para vocês. Estão vendo aqui, eu estou, não estou usando um gravador de tela, gente, porque meu computador não aguenta um gravador de tela, mas eu estou usando a minha webcam para gravar a tela. Então, vocês estão vendo meio escurinho aqui em cima, sim. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou baixar aqui. E vou mostrar para vocês que rede social é essa que eu estou falando. Essa rede social, eu vou digitar o nome aqui em cima, eu estou mostrando aqui, é Gopeg. Vocês vão digitar ali, Gopeg. Aqui, a pesquisa no Gopeg. Para você que ainda vai criar uma conta. Ou se você quiser entrar pelo meu link de cadastro. Que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Aí você vem aqui neste primeiro, que eu vou mostrar agora de perto para vocês. Tá vendo? Aqui neste primeiro, ó. Aqui. Vocês vão clicar. E lá a barrinha de pesquisa está indo. Tá vendo? Aqui já vai entrar, gente, direto no meu perfil. Mas eu vou mostrar para vocês como que é o meu perfil aqui. Vou clicar aqui em sair para vocês verem. Aí aqui vocês vão fazer um cadastro, tá vendo? Tá vendo? Aqui vocês vão fazer o cadastro, vão colocar o nome de vocês, o e-mail, a senha. Vão confirmar aqui, ó. Colocar o nome, o e-mail, a senha. Vão confirmar a senha. Vão escrever aqui se vocês é homem ou mulher. Tem uma setinha aqui, você clica. Homem ou mulher. Aí você clica. E vai abrir a sua conta. Vai clicar aqui para prosseguir. Não tem como eu fazer isso duas vezes, tá, gente? E é preciso também que vocês tenham uma conta no PayPal para vocês receberem. Mais para frente eu vou explicar para vocês. E aqui eu vou clicar para entrar. A GoPeg, ela é beta ainda. Vocês estão vendo? É uma coisa de testes. Mas já está um tempinho já no ar. E eu acabei de receber uma notificação. Vocês escutaram. E aqui você faz a publicação. Você publica uma foto. Escreve um texto, se você quiser. Pode colocar um videozinho pequeno. Tá? No máximo de 2 gigas. Não pode ser vídeo grande. Você pode gravar alguma coisa. Aqui são emojis. Aqui é para com amigos. Você pode pegar links de vídeo do YouTube. Postar aqui. Não pode postar vídeos do YouTube. Mas você pode pegar o link. Que é esse negocinho aqui em cima, né? Do YouTube. Depois eu mostro a vocês como faz. Aqui é o meu saldo. Hoje eu já ganhei 58 centavos. O meu total é R$44,18. E... Primeira coisa na GoPeg. É assim. Você já não começa ganhando, não. É assim. R$50,00 é para você entrar como VIP na GoPeg. Então você vai postando as coisas. E quando você... Postando e interagindo. Quando você conseguir aqui R$50,00. Você vai se tornar um membro VIP. Aí sim, esse membro VIP ele vai receber. Vai passar a receber. Aí aqui eu vou mostrar para vocês como publicar uma coisa. Uma foto. Você clica aqui na foto. Aí você vai escolher a pasta que você quer. Onde você... Você baixa as fotos da internet. Como eu já baixei algumas aqui. E eu vou publicar uma foto. Que eu ainda não publiquei. É essa daqui. Reflexão de amor. Aí eu clico em abrir. Aí aqui vai aparecer uma barrinha. Para carregar a foto. Está vendo aqui? Aí você clica aqui. Nessa setinha branca. Com essa coisinha verde aqui. Clica e a barra vai encher. Aí quando a barra encher. Daqui a pouco ela vai sumir. E você vai ter publicado já a sua foto. Se você quiser escrever alguma coisa. Você escreve aqui em cima. Aí você pode colocar emoji. Você pode escolher a cor. Está vendo? Várias cores. Você pode escolher. Você pode escolher os emojis. Aí são vários emojis. E logo aqui para baixo vai estar a sua foto. Aqui está vendo? O pessoal coloca. As fotos. Aqui é a foto que eu postei. Aqui o pessoal está vendo? Muita gente coloca mensagem. Aí se você gostou da foto. Você vem aqui e dá o seu paguei. E pode escrever um comentário. Se você quiser. Você pode postar gifs. Como essa menina postou o gif do cavalo. E eu venho aqui e deixo o meu paguei. Aí você tem que esperar carregar aqui. Apareceu o número 1 aqui. Vai aparecer o número aqui. Daqui a pouquinho. Porque demora um pouquinho às vezes. Porque é meio lerdo um pouco a internet. Está vendo? Apareceu o número aqui. Aí para você saber quem você. Quem clicou na sua foto. Ou no seu gif aqui. Você clica aqui. Aí ele vai abrir. E vai mostrar as pessoas. Que clicaram. Que deram o paguei. E você pode ir clicar aqui. Abre com uma outra guia. Uma nova guia. E você vai lá no perfil dessa pessoa. E devolve o paguei para ela. Na postagem dela. Porque aqui tudo é movido. A interação. Eu paguei aqui. Significa que você gostou da foto. Então essa pessoa. Depois ela vai lá na sua foto. E vai dar o paguei para você. E você também pode escrever um comentário. A Gopeg paga. Somente nesse paguei aqui. E em comentários. Tá? Ela não paga. Paguei em outras coisas. Somente neste símbolo aqui. Que eu estou mostrando para vocês. Aqui. E aqui embaixo nos comentários. Aqui o saldo está travado. Mas todo dia ele atualiza. Tá gente? Às vezes não atualiza durante o dia. Mas antes da meia. Quando vira meia noite ele atualiza. Eu vou escrever um comentário aqui. O meu também está travado. E clica no botão enter. Tá? Para você publicar a sua foto. Estou mostrando aqui gente no notebook. No celular é um pouquinho diferente. Aí que vocês estão vendo ó. Aqui. Apareceu. Aqui o meu nome. E esse paguei aqui. Ele não vale nada. Tá? Ele não vale nada. Você não ganha nada com ele. Este paguei aqui. Você não ganha nada com ele. Você só ganha nesse paguei aqui. Onde ele ficou azulzinho. Esse paguei você pode usar só para marcar. Para você saber que você já viu. Já viu aquela... Já deu paguei na postagem daquela pessoa. Na sua foto. Não. Já deu paguei na sua foto. Aí a pessoa escreveu um comentário. Aí você vem aqui e marca. Para dizer que você já viu aquele comentário. Aí que tem algumas coisas do lado aqui. Que vocês podem ver ó. Mensagens. Configurações. Grupo. Se você quiser criar um grupo. Criar uma página. Página e grupo também ainda não paga nada. Dizem que vão pagar. Mas não tem nada certo ainda para isso. Agora aqui você... Vou subir aqui. Aqui você atualiza. Vai atualizar a sua página principal. Essa página principal aqui. As notificações. Que as pessoas clicaram nas coisas. Que deram paguei nas suas publicações. Lembrando que essas pessoas aqui deram pagueis. E aqui são amizades. Pessoas te pedindo amizade. Aí são 15 pessoas. Solicitações de amizade. Aí você clica no vizinho. Aí todas essas pessoas aqui eu aceitei amizade. Agora eu venho aqui na minha foto aqui. Nesse triângulozinho do lado. Eu clico aqui. Aí eu vou para o meu perfil. Aqui eu estou no meu perfil. Estou na Black Friday. Se você quer comprar alguma coisa na Black Friday. Eu tenho a loja da Magazine Luiza. Que é Dani Celulares. Aí aqui são as minhas publicações. Ou você pode publicar uma música. Só não vou tocar a música toda, né gente? Porque pode dar direitos autorais no YouTube. Então não pode. Me desculpe o barulho de fundo. Que vocês devem estar escutando aí. Mas a da Marmoraria não tem o que fazer. Aí aquela foto que eu publiquei. Três pessoas já me deram paguês. Depois eu vou lá retribuir os paguês. Tem três comentários. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ótimo dia. Esse aqui foi uma outra publicação que eu fiz. Hoje está com seis paguês. E é assim que eu vou publicando as coisas. Está vendo? São frases de otimismo. Algumas reclamações. Né? Que até eu coloquei aqui. Ontem ninguém queria retribuir. Coloquei assim. Hoje está difícil. Ninguém quer retribuir os paguês. Porque estava todo mundo reclamando. E eu também reclamei. Aí aqui eu já tenho, ó. Mil e dezessete amigos. Aqui mil e dezessete amigos. As redes sociais. Você pode pôr. YouTube, Google+, Facebook. Escreve alguma coisa sobre você. Aqui. Aqui, Vitória. Né? Onde eu quis colocar onde eu nasci. Eu tenho seiscentos e dez postagens. Sou membro desde o dia vinte e nove de setembro. Né? Hoje são vinte... Que dia são hoje? Vinte e um de novembro. Então, ó. Setembro, outubro. É. Foi no último dia de setembro, né? Então, vão estar outubro, novembro. Dois meses. Eu estou quase virando VIP. Quando eu fizer aqui cinquenta... Pra você conseguir... Quando você virar VIP, uma coisa muito importante, pouca gente fala. Quando você se tornar VIP, você só vai poder aceitar a amizade de quem tem a conta verificada. Só quem tem a conta verificada é que você vai receber os pagueis. Então, você vai ter que olhar... Depois que você tiver uma grande quantidade de amigos, vai ter que olhar um por um pra saber se a conta dele é verificada. Se ele é um contribuidor. Porque é só assim que você vai receber. Enquanto você não se tornar VIP, você vai receber de todo mundo. Mas depois que se tornar VIP, você só vai receber de quem tem a conta verificada. Por exemplo, ele aqui, ó. Ele tem... Ele é VIP, mas ele é contribuidor também. Olha os dois. Tem esses dois sinaizinhos. Sinaizinhos. Essa moça aqui, por exemplo, ela não tem a conta verificada. Então, quando eu me tornar VIP, eu não vou receber dela se ela não verificar a conta dela. Aí eu vou ter que excluir. Tem umas coisas muito legais, tá, gente? Você se diverte. Você nem vê a hora passar aqui, o tempo passar. Você pode publicar os seus trabalhos de pintura, de crochê, de tudo isso. Vamos ver se eu acho alguém aqui que tem a conta verificada. Sem ser VIP. Vou lá no meu perfil. No meu perfil eu vou achar alguns que tem a conta verificada. E que... Não é VIP ainda. A conta verificada tem esse sinalzinho aqui em cima. É um Vzinho azul. Significa que a pessoa é um contribuidor. Aparece que é contribuidor. Maria Lúcia, por exemplo, ela é uma contribuidora. O Wagner Longo é um contribuidor. Vou colocar no zoom aqui para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Contribuidor, tá vendo? Tem que ter esse sinalzinho aqui. Se não tiver o sinalzinho, depois que você se torna VIP, você não recebe mais dessa pessoa. Só antes de se tornar VIP. O vídeo ficou longo, gente. Mas tem muitas explicações. Muitos vídeos no YouTube não tem sobre a Gopeg. Que vai ser útil para vocês. Se vocês entrarem para a Gopeg. Para publicar as coisas e ganhar uma renda extra, né? E é isso, gente. A Gopeg depois é só você ir usando e ir juntando nos centavinhos. Tá? Tem a parte do viradão da madrugada. Que é volta de meia-noite em diante. Que as pessoas ficam mais tempo para poder ganhar um pouquinho mais. Não sei por qual motivo, mas depois da meia-noite você ganha um pouquinho a mais. Mas em torno de 40 a 50 centavos. Porque às vezes você leva o dia todo e não faz um real por dia. E você participando do viradão, você consegue lá 50 centavos. E depois, durante o resto do outro dia, você consegue até 1,20, 1,70. Vai depender da sua interação com as pessoas. E eu vou trocar de novo essa capa, que eu não gostei dela. Vou lá no meu perfil. No meu perfil já estou. Vou editar. Design. Vamos colocar aqui o padrão. Aí depois eu venho na foto. Eu vou escolher aqui nos downloads. As fotos têm que ter no máximo 2 megabytes, tá? Não pode ser uma foto muito grande. Porque senão você não vai conseguir postar. Vamos ver se essa daqui vai. Eu cliquei aqui em meu fundo e depois em salvar. Depois dessa outra parte aqui, gente. Configuração geral, perfil, privacidade. Aí vocês vão mexendo. Aqui vai. A foto foi. Vão mexendo e vão aprendendo. Como é que faz? Aqui vai. O que vocês quiserem colocar. Se quiserem, eu vou deixar o meu link na descrição do vídeo. E se vocês quiserem ir dar uma olhada na Vopeg, fiquem à vontade. Essas são as minhas publicações. Esses grupos aqui do lado aqui, eles te colocam nos grupos. Eu nunca fui lá ver nenhum grupo, mas eles é que te colocam nesses grupos. E em páginas, se você curte, se você quiser curtir as páginas. Tem também na parte principal, na parte principal, uns joguinhos. Não, mentira, eu participei uma vez só. Me cobrou quatro centavos e eu não fui mais. Não, uma vez era gratuito e a outra cobrava quatro centavos. Mas aí como eu perdi a primeira vez, eu não fui na segunda, né? São jogos virais. E eu já ganhei aqui, olha, oitenta e um centavos, tá vendo? Só pela publicação que eu fiz. Oitenta e um centavos hoje. Ali. Estes aqui são jogos virais. Estes aqui. Aqui, se você quiser participar, é só você clicar aqui em responder. E vai aparecer lá para você responder o que você acha que é a resposta. E é isso, basicamente. Você clica no meu gostei. Você pode pegar um vídeo do YouTube e colocar aqui também. Você gosta. Se você tiver uma loja lá do Magazine, você pode botar aqui também o link. Eu também coloco algumas coisas. Eu tenho uma lojinha lá. Então, eu coloco algumas coisas. A gente percebe que está ficando velho quando acorda de manhã cedo e pensa. Nossa, que dia é bom para lavar roupa. Aí você vem e curte se você gostou. Espero o seu paguei entrar. E pronto. Se quiser, faz um comentário. Você pode postar gifs. Imagens de bom dia, boa noite. Vídeos. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Que ele tenha sido útil para você. Com certeza você vai gostar de usar a Gopeg. Apesar do site ser um pouquinho lento. E hoje a minha internet está mais lenta do que o site. Mas é um site muito legal. Você se diverte. Porque não tem aquelas mesmas bobagens do Facebook. Não tem aquilo. Vai aparecer para você o que os seus amigos postam. As coisas que você gosta. E não tem vídeos fortes de coisas ruins. Não tem imagem de mulheres, sabe, assim, com pouquíssima roupa. Menos sem roupa, né? Não tem isso. Até uma criança pode vir participar disso aqui. Não tem nada de errado. Se alguma pessoa, por acaso, vier te perturbar, você pode ir lá e bloquear aquela pessoa. Você não vai ver mais nada dela. Ela não vai ver nada seu mais. Mas você pode... Bloqueou. Acabou. Você denuncia. A pessoa pode perder a conta dela. Eu geralmente vou lá e quando acontece... Aconteceu uma vez só comigo. Mas eu fui lá, bloqueei a pessoa e fiz a denúncia. E essa pessoa parou de me perturbar. Não veio mais me perturbar para nada. E se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Assim que eu receber o meu primeiro pagamento, eu volto mostrando para vocês no YouTube. No vídeo de pagamento da Gopeg. Também já tem alguns vídeos aí no YouTube. Só você procurar lá, Gopeg, prova de pagamento, que vai aparecer. Aí eu faço um vídeo mostrando a prova de pagamento para vocês. E tem uma outra rede social também que eu entrei também esses dias. Mas eu ainda estou aprendendo a mexer nela. Que também tem a possibilidade de você ganhar. E ganhar dinheiro nela. E o limite para a saque na Gopeg, gente, é de 100 reais, tá? 100 reais. Até mais. Fui. Até o próximo vídeo.